Você recebeu uma proposta da Bíblia de ter uma vida abundante Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Mas também disse, no mundo vocês terão aflições Então ele disse que a vida vai ser composta de duas coisas Sofrimento, aflições e satisfações, vida abundante Na proposta bíblica, a vida é abundante e o sofrimento é pontual Ou seja, eu vivo a maioria dos meus dias envolto em prosperidade Envolto em comunhão com a minha família, envolto em satisfação E de vez em quando, obviamente, eu também vivo as dores, as crises, os problemas Mas tem gente que me parece que adotou um estilo de vida contrário No mundo terei sofrimento em abundância E lá uma vez ou outra você tem uns espasmos de felicidade De satisfação Então nós precisamos rever esses valores E isso está muito condicionado às minhas escolhas E uma delas é o que eu vou me deter hoje para falar Hoje desde manhã nós estamos falando de família, de casamento Eu estava com o pastor, né, Paulão, no debate hoje Então nós estávamos falando de família E eu preciso falar com vocês um pouco sobre isso E vou repetir muitas coisas que vocês já sabem Por quê? Porque quando esse é o assunto, tem que falar quase todo dia Porque a gente fala para o marido Ame a esposa Ei, ama Sim ou não? Não Mulher Submeta-se ao seu marido É, submete? Não Filho Obedeça ao seu pai Obedece? Sogra Fique no seu lugar, na disciplina Elas ficam Cunhado, não vem para cá tomar minha Coca-Cola E eles obedecem? Vai lá e toma tudo Ando o dia inteiro com a gaiola de passarinho na mão Quando tem incêndio, vai tomar na tua casa Então deixa eu falar com vocês hoje sobre esse contexto familiar Eu tenho falado isso o tempo inteiro E eu confesso a vocês Que tem me ajudado bastante Porque toda vez que eu falo, fica um pouco do que eu falo de mim Então eu aprendi em ser o marido melhor Perfeito Longe Tem dia que o negócio lá em casa fica pior que na sua Pode ter certeza E as vezes fica mais de uma vez durante o dia Porque minha mulher não é fácil Pensa Num negócio difícil Por quê? Porque ela é minha escola Então eu aprendo com as dificuldades que ela me traz Mas pastor, se eu estou falando mal dela Lógico Ela não está aqui Porque se ela estivesse aqui onde eu estou Ela estaria falando que eu não sou fácil Que eu sou implicante Que nós somos muito diferentes Então eu não vivo casamento perfeito Lá em casa parece que é tudo o contrário Eu pareço a mulher, minha mulher o homem Eu gosto de contato De ficar pertinho Abraçadinho Minha mulher gosta de distância A vida dela Acaba de fazer amor Eu quero abraçar Quero brejar Minha mulher fala Some, some, some Que eu vou tomar um banho E vou dormir Me deixa miserável Mas tem 30 anos que esse negócio Tem funcionado Louvado seja Deus Amém Amém